E mais uma bomba foi encontrada aqui na capital, desta vez no Manoa, Zona Norte. Os detalhes com o repórter Amaral Augusto Amaral. O explosivo já foi desativado? Exatamente, Marcela. Por volta de 3 horas da tarde, dois homens armados em uma motocicleta pararam em frente à loteria, entraram, tentaram render os funcionários e ainda dispararam uma arma de fogo, possivelmente um revólver. A arma falhou, não satisfeitos, eles pegaram algo que poderia ser um artefato explosivo, tentaram acender, mas o explosivo talvez tenha falhado, por isso ficou no chão da loteria. A polícia militar foi acionada imediatamente e também acionou o grupamento antibombas da polícia militar, o Marte, que esteve aqui e desde as 3 horas da tarde, a avenida Francisco Queiroz do Manoa, antiga estrada do Manoa, foi interditada para que, então, o batalhão antibombas pudesse agir. Foi utilizado um robô para retirar o explosivo de dentro da loteria e, logo depois, houve uma explosão para desarmar o artefato. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Futebol virou rotina. Jogo do Nacional é sinônimo de vitória do Leão da Vila. Ontem, a vítima foi o Manaus Futebol Clube, goleada de 5 a 1. Manaus, que era o mandante da partida, começou botando pressão, mas não conseguiu manter o fôlego. Aos 38 minutos do primeiro tempo, o Nacional de Amarelo abriu o placar com o Peter. O segundo gol veio depois de uma falta. Aos 45 minutos, o camisa 8, Fininho, fechou o primeiro tempo. 2 a 0 para o Nacional. O segundo tempo, mal começou e, aos 3 minutos, o camisa 10, Charles, marcou para o Nacional. Manaus tentou diminuir o placar com esse gol de falta de Thiago Mariano. Aos 45 minutos, Thiago Versosa faz 4 a 1 para o Leão da Vila. Nos acréscimos do segundo tempo, Charles marca o seu segundo gol da partida e finaliza 5 a 1 para o Nacional. O Nacional garantiu mais um recorde. São 14 vitórias em 14 jogos. E agora o Leão da Vila tem 42 pontos e é o único time que não perdeu no estadual. Mas, tá bom, 14 vitórias. E assim a gente vai buscando algumas modificações na equipe, para ir analisando todos os jogadores que nós temos. Graças a Deus consegui fazer dois gols da minha equipe. Sabemos que agora tem um jogo importante. Vamos buscar a vitória que é importante para nós. Pela primeira vez, o IBGE divulgou dados referentes ao trabalho e rendimento. Os números são preocupantes. A pesquisa apontou um aumento na taxa de desocupação, ou seja, desemprego, e uma diminuição no rendimento mensal dos trabalhadores. Isso reflete na busca por uma vaga de trabalho. Só no Cine Amazonas, a procura aumentou 20% em relação ao ano passado. O desemprego está em toda parte aqui na capital. Trabalhava na empresa da família e eles acabaram me dando, a própria família me deu a conta e eu vim atrás, né? Quanto tempo desempregado? Dois meses. Felipe trabalhava como motorista e está há seis meses desempregado. Ele agora quer uma vaga no Distrito Industrial. Eu saí mesmo porque eu estava com uma proposta num concurso público, só que ainda não chamaram e está sem previsão de chamar ainda, então preferi sair e procurar o distrito que é melhor, né? Tem mais vagas aí, auxiliar de produção. Como ele, centenas de pessoas vão em busca de uma vaga no mercado de trabalho todos os dias. Só no Cine Amazonas, essa procura aumentou 20%. A demanda é muito maior, a procura é muito grande, então as empresas estão realmente rigorosas nas suas seleções. Nós estamos tentando fazer aqui pré-seleções para que nós possamos atender as empresas da melhor forma possível, no perfil que elas estão exigindo hoje. A crise enfrentada pelo país reflete na vida do trabalhador. As pesquisas apontaram um aumento no número de desempregados. A taxa de desocupação no Amazonas em janeiro de 2014 foi de 8,2%. Em janeiro deste ano, subiu para 9,4%. A gente esteve em campo coletando essas informações e hoje nós estamos divulgando o resultado desse trabalho. Ou seja, hoje nós estamos divulgando desde o primeiro trimestre de 2012 até o primeiro trimestre de 2015, uma série histórica com todos esses indicadores. A pesquisa do IBGE foi feita em 58 municípios do estado, incluindo a capital. O nosso trabalho é mais socioeconômico, né? A gente faz um levantamento para saber como é que a população brasileira está vivendo hoje, com a escolaridade, qual o rendimento dela, a fonte de renda e essas coisas. O estudo começou em 2012 e mostrou também que o rendimento por trabalhador caiu. Marcelo era operador de produção e, apesar de ser um bom funcionário, foi mandado embora. E a empresa contratou novas pessoas pagando menos. Com tudo isso, ela acaba desvalorizando o trabalho do trabalhador, porque às vezes você pega, você investe tanto por aquele trabalho e infelizmente você não é recompensado por aquilo. Isso já aconteceu com você? Sim, aconteceu. No Amazonas, o setor com menor rendimento é o da agricultura. O trabalhador ganha, em média, R$ 580 por mês. E os maiores são o do funcionalismo público e o de lojas e alimentação. Agora, as pesquisas do IBGE vão ser divulgadas todos os trimestres. E em meio a tantas dificuldades, a população tem esperança que novas oportunidades de emprego possam surgir nos próximos meses. Eu já tenho cadastro, né? Aí eu vou pegar uma carta de recomendação agora, uma empresa de telefonia celular, de celulares, né? Aí fazer o processo lá e esperar uma vaguinha, se Deus quiser, né? Voltar a trabalhar. Voltar a trabalhar, né? Tomara. Por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. E pode interagir com a gente, mandando críticas e sugestões de reportagens para o nosso WhatsApp, que está aqui na sua tela. Muito obrigada pela sua audiência. E agora que são 18 horas e 43 minutos em Manaus, a gente se despede com imagens ao vivo da zona sul da cidade, lá do Distrito Industrial. Você vê agora imagens da Avenida Buriti, trânsito lento também por causa dos buracos. Muitos buracos fazem realmente o trânsito não fluir muito bem naquela área da cidade, próximo à Bola da Suprama. A gente se vê amanhã, 18h20. E aí Até lá. Tchau. 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 Tchau.